Acende a luz, que eu quero ver essas pessoas lindas. Por favor, pois um pouquinho. Simbora. Obrigado. Obrigado por ter dado a ouvir vocês. Agora deixa eu ver onde é que eu tô perdido, me perdi. Como é que tá vendo? Sai do ar. O que a gente faz agora? Deixa eu mexer aqui. Ah, tá. Então tá doendo. Ok, então vambora. Vamos levantar este astral? Eu vou ficar no meio do meu espírito Escola por ter mais um caminho Antes de me despedir Deixa eu ser vista mais louco O meu pedido final Antes de me despedir Deixa eu ser vista mais louco O meu pedido final Amém O meu pedido final O meu pedido final O meu pedido final O meu pedido final De samba pra gente sambar Quando eu não puder pisar mais na vida Quando as minhas pernas não mudarem pra vida Levar meu corpo junto com o meu samba O meu anel de verbo entrega que merece usar Quando eu não puder pisar mais na vida Quando as minhas pernas não mudarem pra vida De novo? O meu anel de verbo entrega que merece usar Não deixe o samba correr Não deixe o samba acabar O novo foi feito de samba Do samba pra gente sambar O novo foi feito de samba O novo foi feito de samba Do samba pra gente sambar Mas chegou o carnaval E ela não desfilou Eu chorei Na vida eu chorei Não pensei que mentira A tabla só que eu tanto amei Dessa vez De samba eu samba o ano inteiro O meu anel de verbo entrega 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 Com pressão de termo O meu anel de verbo entrega Era tudo o que eu queria ver E deitados de cetim Eu cobri o ano inteiro E ela jurou Te espirou O carnaval Chegou no carnaval E ela te espirou Te espirou Eu não chorei Na minha vida eu chorei Não pensei de mentira A carocha de O carnaval Chegou Chegou no carnaval E ela te espirou Te espirou Eu não chorei Na minha vida eu chorei Não pensei de mentira A carocha de O carnaval Chegou 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 no carnaval E ela te espirou Eu não chorei Eu não chorei Eu não chorei Eu não chorei Não pensei de mentira A carnaval Chegou no 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 carnaval Aplausos